A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Certo em carregar. Manda um voo. Fante entrando na ordem. . . . Uma nova zona segura. Praça de armamento vindo aqui, senhor. Uma nova zona segura. Atenção! 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 Pontei! Dá pra ganhar! Quase! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL